Bom dia meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, nesse dia glorioso, dia que Deus nos deu. Já passa de meio-dia, né? Boa tarde. E eu quero aqui comentar hoje, na sexta-feira santa, que antecede a ressurreição de Jesus. Mas uma coisa importante aconteceu no dia de hoje, há dois mil anos atrás, um pouco mais. Lá em Mateus 26, do 57 até o 68, vai relatar uma história da vida e morte de Jesus. E na sexta-feira acontecem alguns fatos que deixaram marcado na história, né? Hoje, se comemora a sexta-feira santa, biblicamente, esse fato de sexta-feira santa não existe. Foi criado pela Igreja Católica, né? Para dar assim uma sequência dos fatos. Mas não existe esse dia, sexta-feira santa, de verdade. Mas se comemora e nós vamos aproveitar para falar aqui, bem rápido, bem simples, num documentário bem simples, para que a gente possa estar celebrando a morte de Jesus. Algumas igrejas não mencionam muito esse fato, mas a morte de Jesus foi algo muito importante na vida do pecador. Porque se Jesus não tivesse morrido, não tivesse sido morto, em vão teria sido a vida dele na terra. Mas ele morreu, e no domingo de Páscoa, no domingo, né, que amanhã é sábado, no domingo, Jesus ressuscita, que é a parte mais importante do cristianismo, que é a sua morte e ressurreição. Mas eu quero comentar aqui em breve, três coisas aconteceram na sexta-feira, no texto de Mateus 26. Você vai ver lá no capítulo 26 de Mateus, capítulo 27 e aí por diante. Mas vamos lá. A primeira coisa que acontece é o dia do julgamento de Jesus. Então, Jesus estava com seus discípulos no orto, lá no monte, estava lá orando com os discípulos. Judas já tinha consentido em seu coração em traí-lo e leva lá os principais sacerdotes, onde estava Jesus. E ali, com um beijo, ele trai a vida de Jesus. E Jesus é preso. Ele é preso e é levado para o Sinédio. É o primeiro lugar que Jesus vai. Então, ali no Sinédio, eles começam o julgamento da vida de Jesus. E eles queriam achar um ponto para condená-lo. E não achavam. Até que duas testemunhas chegaram para eles e disseram, ali no Sinédio, que ele falou que, em três dias, ele derrubava o templo, referindo da vida dele, né? Mas eles não entenderam isso e que, em três dias, ele reergueria o templo. De fato, Jesus estava falando sobre a vida dele. Que, em três dias, ele ia ser morto e, depois, ia ser ressuscitado. Mas o que acontece ali é que, no Sinédio, eles julgam a vida de Jesus. E, no Sinédio, eles levam ele para Pilatos. Depois, volta de novo, depois vai para Herodes e fica aquela história toda. Mas o que lição a gente aprende aqui no julgamento de Jesus? A primeira coisa que a gente aprende, irmãos, é que, nesse mundo, nós somos julgados. Se nós somos seguidores de Jesus, nós somos julgados pelo fato de sermos seguidores de Jesus. Então, não se preocupe, não. Você vai ser julgado pelas suas atitudes, pelos seus gestos, por você ir à igreja, né? Para você fazer alguma coisa em relação ao cristianismo. Vejam bem, nessa época de pandemia, nós estamos vendo a perseguição da igreja, da igreja de Jesus. Partidos comunistas que estão sendo infiltrados no Brasil, por exemplo, Eles querem, de qualquer forma, perseguir a igreja, acabar com a igreja de Jesus. Isso já tentam há mais de dois mil anos e não vai ser agora que eles vão fechar. Mas a primeira coisa que nós vemos é o julgamento na pessoa de Jesus. E eles querem, de qualquer forma, achar um pretexto para condená-lo. Até que acham, e aí Jesus é julgado por blasfêmia, né? Que ele se blasfemou diante de Deus. Então, essa é a primeira coisa. E a lição que nós aprendemos é que nós somos julgados neste mundo. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que é o dia do sofrimento de Jesus. Então, nesse dia que Jesus é julgado, depois de ele ser julgado, ele é espancado, ele é maltratado, ele é judiado, é chicoteado. E ele passa momentos muito difíceis no sofrimento humano, né? Porque Jesus estava como um homem natural. E ali ele sofre todo tipo de tortura por ele ser o filho de Deus. Então, irmão, que lição nós aprendemos? Nessa terra que nós estamos vivendo hoje, século XXI, nós também passamos por sofrimento. Nós vemos agora, com toda essa peste desse vírus, Corona-19, né? O quanto tem trazido sofrimento para a humanidade. E não é tão difícil para o cristianismo, para o cristão, a vida de sofrimento que nós vivemos. E não só nós, cristãos. Todas as pessoas, num total no mundo, elas têm o seu sofrimento. E Jesus disse bem claro, no mundo tereis aflições, tereis sofrimento, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu amigo, nós também teremos esse tipo de aflições, de sofrimento. Mas tenha calma, tenha fé, tenha esperança em Deus, porque tudo isso vai passar. A terceira lição que nós aprendemos aqui, que na sexta-feira, que antecede a ressurreição, Jesus é morto. Eles acabam torturando Jesus e chega a um ponto que é condenado à morte de cruz. Jesus é condenado à morte de cruz. Então, ele vai carregando a cruz pela via dolorosa, depois de tanto sofrimento, até que ele é crucificado. E ali na cruz do Calvário, ele morre para a vida dele ser uma bênção para a nossa vida. Então, a morte de Jesus, ela nos traz esperança. Por quê? Porque foi com a sua morte que ele derramou o seu sangue, derramou a sua vida por nós, derramou o sangue para nos trazer a vitória. Através do sangue de Jesus, aconteceu também que através do sangue de Jesus, o pecado do homem é eliminado para todos sempre. Pelo sangue de Jesus, a purificação dos pecados. Então, nós aprendemos a lição de que Jesus morreu para a nossa vida, ele morreu em nosso lugar. Porque era nós que teríamos que morrer, mas Jesus morreu em nosso lugar. Então, essa é a lição que nós aprendemos de Jesus e Jesus nos dá a vida eterna. Através da sua morte, ele nos traz a bênção da vida. Aí passa o sábado, quando Jesus morre, irmãos, ele desce até o inferno. E lá no inferno, ele tira a sábado do diabo, da mão do diabo e nos dá a vitória. Então, muitas pessoas comemoram Jesus morto. Sim, mas não morto. Jesus morreu, mas ressuscitou no domingo. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa refletir nessa simples palavra e acreditar que Jesus foi julgado, ele sofreu, mas ele morreu, mas também ressuscitou. Isso aconteceu na sexta-feira, para a glória de Deus, nosso Pai. Que Deus te abençoe. Fique em paz, para a glória do Senhor. Fique em paz, para a glória do Senhor.